Música Foto, Sandro Arcanjo, a jornalista da CMTV Mariana Águas e o empresário desportivo Andréa Ferreira viveram na última sexta-feira, dia 17, um dia de sonho. Ao fim de oito anos de relação, a filha do antigo jogador do Benfica Rui Águas, de 34 anos, e o companheiro, de 36, casaram-se, numa cerimónia civil, que decorreu na Quinta da Grila, em Elenquer, na qual marcaram presença familiares, amigos e diversas caras ligadas ao mundo do futebol. A jornalista, que seria obrigada a adiar o casamento duas vezes devido à pandemia, garanto que o dia foi muito feliz e que os noivos conseguiram desfrutar do momento. Nunca pensei que me conseguisse divertir tanto. Muita gente já me tinha dito que era difícil os noivos desfrutarem do momento, porque há muita coisa a acontecer, a preocupação, para que tudo corra bem. Mas conseguimos desfrutar ao máximo e absorver tudo. Para ler esta semana na Caras. A de Bloque Tears. Oi?